O que te motivou a virar professora? Eu sempre tive muita vontade de aprender inglês, até por influência de pessoas que moram na nossa cidade, vai muito para os Estados Unidos. Sempre tive essa influência, essa vontade de falar inglês. E quando eu tive essa oportunidade pela primeira vez, que foi na minha escola pública, que eu já estava no sexto ano, que na minha época era chamada de quinta série. Então, eu tive uma professora que ela era simplesmente sensacional. Era uma professora que falava muito bem, ela explicava muito bem, ela trazia coisas novas para a sala de aula, sempre envolvia o que a gente tinha que estudar de maneira prática, trazia músicas, trazia brincadeira. E era um tipo de aula que ela não precisava nem de pedir silêncio para a turma, de tanto que ela envolvia a turma. Então, eu olhava para ela e falava, gente, nossa, eu amo inglês e eu acho que é isso que eu gosto de fazer. Eu acho que é isso que eu vou ser, eu quero ser igual a ela. Eu queria ter a oportunidade de tocar a vida das pessoas de maneira positiva, através de uma profissão. E eu achei que naquele momento era a profissão da minha vida. Eu tinha 11, 12 anos e já tinha decidido que seria professora de inglês. Óbvio que no decorrer desse caminho eu tive outros professores sensacionais, inclusive na faculdade, que foram maiores motivadores ainda de seguir essa carreira. Muitos deles hoje são meus colegas de profissão, amigos pessoais, foram pessoas formidáveis no meu processo de formação enquanto professora. Então, é isso. O que me motivou a ser professora de inglês, primeiro, porque inglês era uma coisa que eu adorava e adoro, né? Saber sobre a cultura, saber sobre diferentes culturas. E inglês é um veículo para poder você aprender sobre qualquer tipo de coisa. E eu tive uma professora em que me mostrou que ela, na sua profissão, poderia afetar as pessoas de maneira positiva e poderia transformar as pessoas com aquilo que ela fazia. Então, eu tive esses dois pontos de partida, o professor e o gosto pela língua. A partir daí foi uma jornada que eu vou explicar para vocês no próximo vídeo, que é justamente sobre teacher. Qual que é a sua formação? Ok? Então, até breve. A gente conversa. Até já! Tchau! Tchau!